Muito bem pessoal, nós estamos aqui no centro de Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Amazonas. Percebe que eu estou transitando não na faixa da direita, porque a faixa da direita aqui, diferente das rodovias, ela é destinada para ônibus. Então, se os carros que estão transitando aqui na faixa da direita, por exemplo, se tiver um equipamento que possa estar multando eles aqui, eles podem ser penalizados por estar andando na faixa da direita, que é uma faixa destinada somente para os ônibus, tá certo? Então, aqui nós estamos andando em uma faixa do lado da faixa, que é a faixa de ônibus. Se você quiser fazer uma conversão à esquerda, como você deve se portar? Deslocar o carro totalmente para a esquerda. Tem muitos buracos aqui, né? Nós estamos desenvolvendo aqui no meio da Avenida Amazonas. Estamos chegando próximo à Praça Raul Soares. Então, lembre-se que a faixa da direita é mais destinada a ônibus. A faixa do meio e da faixa da esquerda para os veículos de pequeno porte. Olha que coisa interessante que você pode observar ali também, olha. Você vê que aqui no centro de Belo Horizonte já tem a faixa aqui destinada a os motociclistas. Olha para você ver ali, olha. Então, bem ali à frente, dessa ideia que está aqui bem à nossa frente, olha, tem um espaço ali que é reservado especialmente para que as motos passem, para que não fique aquele tanto de moto nos corredores. Agora estão colocando essa faixa ali exclusiva para motocicletas, tá certo? Então, nós estamos quase chegando aqui na Praça Raul Soares. Nós vamos agora rodar aqui um pouquinho para que vocês possam conhecer um pouco a cidade de Belo Horizonte, conhecer um pouquinho o trânsito aqui do centro de Belo Horizonte. Nós estamos perto do Mercado Central aqui. Você vê que tem carro nas laterais, né? Tem carro na nossa frente. Uma dica boa aqui para você que está iniciando, né? Rodar no centro da cidade é você manter a distância de segurança. Qual que é a distância de segurança do carro da frente? Você percebe aqui que eu consigo ver os dois pneus dessa ideia na minha frente no chão. Então, se os dois pneus eles estão no chão, então estão a distância razoável, né? Então, é a distância que dá para você considerar como se fosse a sua distância de segurança. Quando o sinal começar a abrir, a gente vai começar a puxar um pouquinho mais o carro para frente, tá certo? O sinal abriu. Vamos seguir. Vamos chegar nessa Praça Raul Soares. Uma coisa importante aqui, gente, é se você vai entrar numa rotatória igual nós estamos aqui, ó. Se você estiver na faixa do meio, permaneça na sua faixa. Se você estiver na faixa da direita, né? Você já sinaliza aqui, vai. Mantenha a distância desse carro que está do seu lado aqui, olha. Tá certo? Olha para você ver que eu já saí na faixa do meio. Se eu estivesse na faixa da esquerda, eu iria sair justamente de qual faixa? Na faixa da esquerda. Outra curiosidade aqui também do centro de Belo Horizonte é que é onde as faixas de pedestre, você vai perceber, são pintadas de laranjado e branco. Então você percebe que é para dar uma proteção e tem um elevado também para dar uma proteção maior para o pedestre. Nós vamos continuar contornando aqui, mantendo sempre a distância de segurança. Qual que é a distância de segurança? Pelo menos você tem que ver o pneu do carro da frente no chão. Uma coisa muito importante também, gente, aqui nos grandes centros urbanos, né? Não só em Belo Horizonte, mas nas cidades grandes, é o que aqui? O fluxo de motoqueiro que passa pelos corredores também é muito grande. Não só motoqueiros, mas também pedestres, alguns pedestres que ficam atravessando aqui por entre os carros, né? O que muitas vezes atrapalha e pode até provocar acidente. Então vamos continuar aqui. Agora eu vou virar a direita, já vou dar a seta para a direita, sem ser essa primeira rua aqui, eu vou virar na próxima rua direita. Então eu vou dar a seta para a direita, conferir o retrovisor de dentro, o da direita, ó, fechou o sinal. Nem teve como eu parar com uma distância boa aqui não, porque o sinal fechou. Olha para você ver que aquele carro ali já parou em cima da faixa de pedestre. Essa caminhonete que está do seu lado esquerdo, está atrapalhando a passagem de pedestre ali, ó. Então, sempre que você estiver rodando nos centros urbanos, tome cuidado para que você não pare sobre as faixas de pedestre. Por quê? Isso aí você pode ser notificado, né, e tomar uma multa desnecessária. Tá certo? O sinal já vai abrir e nós vamos virar a direita. Vamos colocar a direita. E como eu vou fazer a conversão direita, eu preciso deslocar o carro mais próximo da faixa direita aqui, tá certo, pessoal? Então vamos só esperar aquele sinal lá na frente abrir, ó, se ver que o sinal está fechado para a gente, né? Esse processo aqui de deslocar da faixa do meio para a faixa da direita, muitas pessoas têm dificuldade. Por quê? Você tem que sinalizar, olhar o seu retrovisor da direita aqui e você precisa ter um pouco de coragem também. Se você dá a seda para a direita, coloca um pouquinho o bico do seu carro aqui, é lógico que na hora de ter a oportunidade, você vai colocar o bico do carro um pouquinho à direita e vai entrando devagarinho, ó. E a pessoa vai esperar um pouquinho para você entrar, vamos esperar o bico aqui para... Aqui é o primeiro lugar para a gente entrar, ó. Beleza, tem um espaço aqui. Você vê que tem um carro aqui na minha frente, mas tem um carro atrás. Então o certo é que eles trocam o carro bem à direita, ó, e vamos fazer a conversão sair na nossa mão em direção. Se você tiver, ó, tem uma comia estacionada, já pode sair por fora. Acontece muito nos centros urbanos, ó, de carros estarem estacionados à direita. Às vezes para embarcar passageiros, às vezes para embarcar carga. Então você tem que tomar muito cuidado, tá, jóia? Aproveitando esse intervalo do sinal, aproveite aí se você está gostando do vídeo, clique aí, ó. Dê um joinha para a gente, dê um like aí, ó. Clique no joinha, dê um like para a gente e se inscreva no nosso canal. Estamos postando vídeos aí semanalmente, né? Praticamente todas as semanas, dois vídeos a três vídeos por semana. Isso aí para mostrar para você como que funciona o trânsito, os grandes centros urbanos. Já temos vídeos em rodovia, vídeos de controle de preagem, vídeos de balista e vários outros tipos de vídeo que podem estar te ajudando. Então vamos lá, vamos deslocar o carro, ó. Está vendo aqui que os... Vamos desenvolver a terceira marcha aqui. Esse carro já vai virar, encostar mais à direita, né? Olha para você ver, ó. Se caso você for fazer o convenção à direita, você até pode dar a seta para a direita e deslocar o carro para a direita. Mas normalmente nos grandes centros urbanos aqui, a faixa direita são para os ônibus, né? Apesar que essas faixas aqui, elas não são faixas exclusivas para ônibus. Então você pode até andar mais na faixa da direita. Agora tem lugares aqui no centro que são faixas exclusivas de ônibus, principalmente do móvel. Esses lugares aí são lugares onde se você deslocar o carro para a direita, você pode ser multado, né? Você está andando na faixa exclusiva. Olha para você ver, tem carro estragado na faixa da direita. Então a faixa boa para você andar é a faixa do meio. E se você for virar à esquerda, sinaliza para a esquerda e vamos deslocar para a faixa da esquerda, tá joia? Aqui eu vou deslocar para a esquerda porque eu vou fazer uma convenção à esquerda. Eu vou aproveitar esse espaço aqui. Vou inclinar o carro um pouquinho aqui, ó. Pronto, senão fechou, né? Assim que ele abrir eu vou dar a senta para a esquerda e eu vou aproveitar aqui para virar à esquerda. Melhor, vamos já para frente aqui porque o trânsito está bem complicado. Vou montar aqui na faixa da direita mesmo. Espero que se você esteja gostando do vídeo, como é que você conduz o carro aqui no centro, nos centros urbanos. É só para você sentir mais ou menos como que é também o trânsito aqui no centro de Belo Horizonte. Um lugar difícil também, uma coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado, tem nos grandes centros urbanos. É difícil você achar um lugar para estacionar. Aí, tá vendo? Os motoqueiros passam pelos corredores. Muitos pedestres param, passam por meio dos carros. Aí você vê como que o pedestre atrapalha. Depois que você deixa de ser pedestre e passa a ser condutor. Aí você vê como que você atrapalha os carros. É isso? Eu vou manter aqui em frente. Vou virar ali a próxima, à direita. Tá certo? Aí o sinal abriu. Vamos puxando o carro. Sempre tomando cuidado com os motoqueiros que andam nos corredores. Sinalizei. Vamos olhar o retrovisor aqui de dentro, da direita. Tomar muito cuidado também, pessoal, que às vezes o ônibus fecha o cruzamento. Lá, ó, te impede de passar e você fica no meio do cruzamento, fechando o cruzamento e pode tomar até uma multa por causa disso. Então, eu vou manter aqui um pouquinho aqui atrás. Vai, ó, vai. Vai liberar agora. E se fechar o sinal aqui, você é putado. Certo? Valeu, onde está muito indeciso aqui. Está atrapalhando muito o trânsito. O sinal ainda está verde. Buscar, mas os pedestres não respeitam. Tá vendo, ó? Trânsito da cidade é isso aí, galera. Manter a calma, ficar tranquilo. Agora, o pessoal desocupou, eles vão virar à direita. Você vê que um ônibus ali atrapalha o trânsito do outro, né? Atrapalha o trânsito do outro. Eles vão virar à direita aqui. Sempre olhando os retrovisores, olhando o cruzamento. Mantenha na sua faixa. Mantenha na sua faixa. Se você está na faixa do meio, mantenha o carro na faixa do meio aqui. Tá certo? Nós vamos encerrar esse vídeo. Procurar um lugar para a gente parar aqui. Espero que você tenha gostado, né, do vídeo. Se você gostou, dê um joinha pra gente, ó. O trânsito aqui é treino. Se inscreva no nosso canal. Esse vídeo aqui é o passeio pelo centro de Belo Horizonte. Só pra você ver mais ou menos como que é que funciona o trânsito aqui nas grandes capitais, né? Como aqui em Belo Horizonte. Tá joia, pessoal? É lógico que a gente precisava de mais tempo. Vamos sair fora desses ônibus aqui, porque aqui tem um lugar onde tem muitos pontos de ônibus aqui, ó. O sinal tá verde pra gente ainda. Mas o povo não deixa. Também o trânsito tá parado, então é bom deixar o pedestre passar mesmo. O sinal tá verde pros carros, do jeito. E vermelho pro pedestre. Mas os pedestres, eles passam porque o trânsito tá parado também, ó. Então, como o trânsito tá parado, o pessoal vai passando mesmo. Aí, agora vai abrir, né? Daqui a pouco, por enquanto, tá tá verde pra gente sinal. Nós vamos encerrar por um equipe que parece ter um congestionamento grande. Daqui a pouco vamos iniciar um novo vídeo. E no próximo vídeo nós nos vemos aqui. Espero que você tenha gostado. Autoescola Ricardo e companhia. Quem conhece, confia. Centro de Belo Horizonte, trânsito bem pesado, hein? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Forte abraço. Tchau, tchau.